Olá pessoal, aqui é o André e vamos a terceira parte do nosso farm de transmogs, galera. E se vocês lembram, eu tava com 8k de gold e alguma coisa, e eu tô aqui com 7k só no momento. Eu não tô com tanto gold porque se gasta bastante gold botando as coisas na casa de leilão. Então, embora eu não esteja fazendo nada além do que eu tenho mostrado pra vocês nos episódios, eu constantemente faço a manutenção do que a gente pegou no primeiro e segundo episódio. Que são bastante itens, bastante coisa já. E olha que foram só pouca coisa, galera. Se a gente for pensar, a gente tá recém no terceiro episódio da série, a intenção é que se tenha em farm 6, e o final só pra gente rir um pouco. Mas, galera, até que tá vendendo, pessoal, vou falar pra vocês, até que tem vendido algumas coisas aqui, eu sempre deixo pra pegar tudinho e olhar quando eu tô gravando aqui pra vocês o seriado. Então, espada, coisa pouca, cinto, foi tudo comprado pelo mesmo caro, ó. Não, essa aqui é outra pessoa. Pernas, deu até um goldzinho bom, quase 1k. Espada curta. Coisa pequena. Ó, quase 400 de gold, luvas. Vamos ver mais aqui, ó. Outro cara, quase 200 de gold. 1k é alguma coisa, galera. Cochote da Jade. O correto, pessoal, é o seguinte. Tudo que você vender, a maioria das coisas que você for vendendo, é bom anotar. Por quê? Porque aí, no final de todos os seus farms, você tem uma ideia do que vendeu e no que você pode vir a buscar de novo. Então, isso eu não tô fazendo e é errado. Você tem que fazer isso. Eu tô só vendo o que eu vendi, né? Cinto, tá bom. Todas as coisas que a gente farmou nesses dois dias aí, ó. Ó, mais 1k. Molde capuz das sombras. Eu era o único vendendo. Eu vendi bem barato, galera. 1.200. Só que provavelmente custa muito mais. 1.200. 700. O que foi isso? Calços. E 26. Feito isso, pessoal, ó, gente, ficou com 12k de gold, hein? 12k de gold já é algumas vezes de beira-céu aí, hein? Quantas horinhas a gente já gastaria lá? Mas, enfim. A intenção não é mesmo vender tudo isso assim de maneira tão veloz. Mas vocês sabem disso. Galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar mais uns farms pra vocês. A gente já viu o clássico. Dei três dicas do clássico. Dei três dicas do Bunny Crusade. E nesse episódio, pessoal, eu vou mostrar uns farms de open world pra vocês, não é? De mapa. Nada dentro de masmorra. E vamos ver. Vamos aumentar aí a nossa coleção de transmog. Como vocês sabem, tudo que a gente pega, a gente deixa na casa de leilão. Sei que vocês não acreditam muito nessa ideia de conseguir esse gold mais lentamente. Mas conforme vai passando o tempo, galera, vai chegar um ponto em que a nossa casa de leilão vai ter tanto item. Em que essa constância do que é vendido no nosso correio vai ser muito mais frequente. Então vai ser um gold mais frequente. Claro que tudo isso leva tempo, isso demora. E com certeza você não vai querer... Muitos não vão querer fazer esse tipo de coisa. Mas eu tô mostrando porque é legal, por curiosidade. Pra quem tá começando a criar um banco. A começar a mexer em casa de leilão. Isso é bem legal. Então vamos lá, pessoal. Vamos pros nossos farms. Bom, galera. O primeiro farm que eu vou mostrar pra vocês é aqui na Ilha do Trovão. É um farm que... Vamos ver se alguém lembra. Algum de vocês lembra. Que há muito tempo, galera, a gente costumava vir aqui e matar esses caras. Pra pegar itens verdes, né? Que é o que a gente quer hoje. Mas na época a gente não pegava com a ideia de fazer transmog ou de vender como transmog. A gente pegava e vendia no NPC mesmo por gold. Por quê? Porque isso aqui ainda tem hoje, né? Se você observar esse local aqui da Ilha do Trovão. Vou mostrar no mapa pra vocês primeiramente. Eu tô na Ilha do Trovão. Se você não sabe chegar aqui, saiba que você tem que vir aqui pros steps de Taolong. Bem aqui na guarnição Shadow Pan. Tá vendo aqui esse NPC de voo. A partir daqui você vai pegar um portal que vai te trazer até a Ilha do Trovão. Então você vai parar aqui, na verdade, nesses barquinhos. Vai pegar um teleporte que vai te levar pra cá. E aí você vai ter que andar até aqui porque você não pode voar. Esse local aqui, galera, antigamente era um dos melhores locais pra se pegar itens verdes. Eu percebi que houve uma nerfada aqui. Que deram uma nerfada na quantidade de criaturas aqui e até no respaldo delas. Eu dei uma farmada hoje mais cedo muito rápida, pessoal. Só que são os... Vou deixar aqui só os itens verdes. Os itens verdes que eu já peguei aqui, ó. Foi pouca coisa. Que eu passei de tempo aqui hoje. Coisa de, digamos assim, foi 15 minutos, galera. Que eu dei uma olhadinha aqui pra deixar o meu personagem aqui pra agora eu realizar o farm. E eu já peguei tudo aquilo ali, galera. Aqui, no momento, todos eles estão bem espalhados, né? Eles estão bem espalhados... Entre si. Então... Você pode ir agrando como é... Não é uma masmorra. Você pode perder o agro se você quiser sair loucamente agrando tudo por aí. Então, o lance é ir matando, pessoal. Mas, aqui, galera, o drop de itens verdes é bem comum. É bem comum, sim. Até agora. Você pode fazer toda essa região aqui. E... E... E todas as partes dela, não é? Quando acontecer de você matar tudo que tem aqui, você pode ir um pouco mais pra frente ali. Descer. Que vocês vão encontrar bastante mob. Aqui tem vários. Ó. Mais um item verde pra nós aqui, ó. Eu sempre separo numa bag os itens verdes. Galera, olha lá, só um ombro. Tem coisas bem legais aqui, pessoal. Olha esse cajado. Muito show. Umas paradas bem legais que a gente pode vender na casa de leilão. Que é a nossa intenção, né? Mas também, caso você não pense em vender, você pode simplesmente utilizar e aumentar sua coleção de transmog. Bom, esse farm aqui é basicamente isso. Você vai andar por toda essa volta e vai matando esses caras. Ó, dois transmog, galera. Olha isso. Que bom que eu gravei. Dois transmogs, ó. Um e dois. Sim, dois caras que eu matei ali. Aqui dá bastante item verde ainda. Mesmo com um possível nerf. Não sei se aconteceu, mas é o que parece. Antigamente era muito mais. Mas beleza, pessoal. Eu vou ficar aqui em torno de uma hora. Talvez um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Assim que eu encher, digamos assim, duas bags, eu volto com o vídeo pra vocês. Terminado o nosso farm aqui, galera. Fiquei um pouquinho aqui. Já deu aí quase duas bags cheias. Vocês vão perceber, galera, enquanto farmam aqui, caso venham aqui, que muitos itens se repetem. Esses itens que se repetem, provavelmente a gente não vai conseguir vender na casa de leilão de jeito nenhum. Por serem itens mais comuns. Mas uma coisa interessante é que tem muito item legal aqui. Olha essas ombreiras, cara. Que, aliás, eu nem tenho. Combina bastante com o meu transmog. Tem outras ombros em geral. Esse ombro é bem legal pra quem tem mago. E faz transmog todo de roupa negra. Tem umas coisas bem interessantes. Achei legal essa roupa. Essa roupa, isso aqui de tecido. Eu peguei duas colorações, aliás. Peguei um escudo bem legal pra quem tem tauren, cara. Bem da hora. Enfim, galera, várias coisas que a gente vai tentar deixar lá agora na casa de leilão. Eu vou fazer o que eu sempre faço. Goldzinho, não é? Veio ali uns 600 e alguma coisa de gold. Porque eu sempre tô com uns 300 de gold. Eu vou mandar tudo isso lá pro nosso banco. E vamos pro nosso segundo farm. Mudança de planos, galera. Eu vou modificar minha rota. Eu ia apresentar pra vocês mais dois farms de open world. Só que eu desisti, galera. Por dois motivos. Primeiro, porque não vale a pena o gold que a gente iria vender os verdes nesses locais. Quer dizer, em um não, no outro até sim. O primeiro local seria no Legion. Vou até mostrar pra vocês. Seria... Cadê? Seria bem nas Ilhas Partidas, aqui em Trondheim. Um farm que acontece bem aqui. Onde se você tem voo no Legion, eu não tenho. Então pra mim não vale a pena. Mas pra você também provavelmente não vale a pena, tá, cara? Porque eu vi o loot chart dos bichos aqui. E não dropa coisas que valem muito. Mas o que os caras fazem é ficar sobrevoando as montanhas aqui. E matando as gaivotas. E pega item verde? Pega. O problema é que os itens verdes do Legion quase, galera, não valem nada. Quase não valem nada. O outro ponto seria... Vamos ver se eu acho aqui... Seria Insílitus. Pra quem lembra desse farm Insílitus. É um farm bem antigo. Eu já farmei muito isso na vida, pessoal. Ele fica aqui no acampamento do Crepúsculo. Mas hoje ele é indicado se você tem um monge. Que você bota lá e fica dando taunt, não é? Nas criaturas. Pega muita coisa de item verde. Mas principalmente mais tecido. Sendo assim, galera, eu vou retirar ele desse nosso episódio. Eu não vou farmar aquilo lá. Por enquanto eu vou manter só o primeiro farm. Que é o da... É a Ilha do Trovão. Que é um farm que sim, embora seja também mais indicado pra monge. Vocês viram ali que o drop é bem bonzinho. Eu fiquei uma hora e pouquinho ali, contando todo o tempo total. E peguei praticamente duas bags. E lembrando, galera, Ilha do Trovão. O que tem lá que dá gold? É um set. Que eu acho que é Vindicator Set. Que é chamado em inglês, não tenho certeza. Que são os itens que normalmente tem no nome assim, ó. Banhado a sangue. Ou banhadas a sangue. Vocês procurem isso no Undermine Journal. Que são itens que, desses set, que normalmente valem em torno de 10 a 20k. E eu vi que realmente aqui no servidor BR estão vendendo carinho. Com certeza é difícil de vender, né, galera. Mas não adianta você farmar uma coisa que o valor já é baixo. Em uma situação que já é difícil de vender. Aí não tem sentido. Então, retirado aquilo lá. Eu vou fazer agora, galera. Uma das melhores, eu diria assim, pra Transmog. Ao menos é uma das mais conceituadas ainda hoje em dia pra Transmog. Que é o Daman. O Daman do clássico. Ele fica bem aqui, ó. Voltar pra vocês. Onde eu tô? Hermos. Tô aqui no Reinos do Leste. Bem aqui em cima, o Daman. Se você nunca veio aqui, venha. Lembrando, sempre com todas as bags vazias. Eu tô só aqui com meus 300 de gold. Tô com um pouquinho a mais. Mas, vamos lá. Vamos farmar, pessoal. Eu vou farmar isso aqui 10 vezes, como eu sempre faço. E assim que eu terminar, galera. Eu vou voltar com o loot pra mostrar pra vocês. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Terminado o farm, pessoal. O que eu posso falar pra vocês desse farm é o seguinte, galera. Lá dentro vai ter baús que os ladinos abrem. Todos esses baús sempre vão dar item verde, tá? Mas não é algo, digamos assim, necessário pra se ter ao fazer esse farming. Na verdade, é bom os itens a mais, não é? Mas não faz tanta diferença no loot final. É, galera. Não esqueça, independente de como você for fazer isso aqui. Você pode fazer de vários tipos. Cada vez que eu fiz, pra ser bem sério, eu fiz de um jeito diferente. Mas nunca esqueça, pessoal, de, no final, ir aqui no salão dos artesãos, né? Fazer a volta aqui e matar o último boss. Por quê? Sempre depois do último boss, os boss aí dentro, pessoal, não dropam nada que preste. É só item vinculado que você vai vender por um gold muito, muito irrelevante. Mas esse boss final vai ter um baú depois dele que vai te dar sempre ou dois itens verdes, ou um item verde, uma receita e assim por diante. Vocês vão ver que gold eu quase não peguei. Deu duas bags, mas eu dei uma separada aqui pra vocês, pra vocês perceberem uma coisa que é bem legal. Conforme vocês vão farmando essas raids, essas masmorras mais antigas, vocês vão perceber que vocês vão começar a pegar os sets não oficiais, digamos assim, que tem de transmog por aí. Por exemplo, que é o set da Aurora, ó. Não sei se vocês já devem ter visto muito o Priest usando ele, fazendo combinação dele com outras coisas que tem aí pelo WoW. Esse é um dos sets, eu peguei só três partes. Tem sets, por exemplo, Dragunas Crepusculares, esse é outro set, ó. Eu não peguei ele. Tem set do Arqueiro, que eu também não peguei, só peguei duas partes. Ó, Faixa Enevoada, Botas Enevoadas. Tem vários sets não oficiais, galera. Isso é bem legal. Peguei o Cutelo Obsidiano, que custa 9k. Eu acho que tem uma ou duas pessoas só vendendo isso no momento no servidor BR. Diversas outras coisas, assim, bem legais. Peguei até o martelo que eu uso no meu main, que eu nem sabia que trabalho aqui, mas ele é baratinho. No geral, peguei coisas em torno de 2k a 12k. E isso vai aumentando o nosso estoque. Imagina que você tem uma loja de roupas. Quanto mais diversidade e maior estoque você tem, mais você vai vender. E deixei aqui só pra vocês verem, pessoal, que cai muita, muita seda. Isso aí, se você tiver alguém com alfaiataria antiga, vai servir. Eu não vou usar, tá, pessoal? Pra essa série, não vou mandar lá pro nosso banco. Todo o resto eu vou mandar pro nosso banco e já volto com ele com vocês. Como sempre, pessoal, já botei tudo pra ser vendido aqui na casa de leilão. Todos os itens dos outros episódios anteriores e o desse. E eu vou finalizar o vídeo por aqui, galera. Pra esse não ficar muito longo. No próximo a gente vai continuar com os transmogs. Com o nosso farm. Nesse período de tempo eu vendi alguma coisa aqui. Eu nunca olho, eu sempre deixo pra olhar com vocês. A gente tá com 13k e 700 de gold. Vendi uma coisa... Eu não lembro nem de ter botado uma parada tão barata assim. 8, 200, 400 de gold, mais 200. Olha. Ah, grevas da Jade do Clarão. Bom, essa aí, pessoal, esse set de Jade é um dos que vende bastante. Eu acho que esse aqui foi, se não me engano, foi o que a gente pegou. Foi o que eu peguei no... Foi até nesse episódio, galera. Foi lá na Ilha do Trovão. E aqui, botas do Forasteiro. Bom, enfim, galera. A gente já tá nos 15k e 500. Nesses três diazinhos aí. É isso por aqui. Espero que tenham gostado. Espero que estejam aproveitando as dicas de farm de transmog. A vontade que eu tenho cada vez que eu faço um episódio dessa série é de cancelar a série e pegar todos os transmogs pra mim, mandar pros meus outs. E ir completando a coleção de transmog, galera. Tem muita coisa legal em masmorras e raídas antigas também. Mas, enfim, esperam que tenham gostado desse episódio. O próximo a gente vai começar sempre de onde a gente parou. Claro que aí a gente já vai ter coisas novas que foram vendidas. Enquanto eu não tô gravando, galera, essa série, eu sempre entro só pra fazer manutenção, né? Botar de novo os itens que não são vendidos de volta na casa de leilão. Mas, enfim, é só isso. Gosto sempre de mostrar, galera. Porque tudo que eu mostro de farm, se vocês perceberem em outras séries, outros vídeos, eu sempre mostro. É porque falar é uma coisa, né? A gente sempre escuta, ah, o meu amigo falou aquilo, o meu primo falou tal coisa, mas vocês veem que aqui eu sempre me ferro, não é? Mas eu sempre mostro a realidade. Sempre mostro o resultado, se deu ou se não deu, ou se não deu, infelizmente, não é? Só nos resta chorar. E usar a casa de leilão, galera, é isso aí. É uma coisa que com o tempo, não é? Você tem que passar, se acostumar. Claro que aí, no final dessa série, você vai ter uma ideia, mais ou menos, de algumas coisas que eu quero ensinar pra vocês, mas é mais pra frente. Enfim, era isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu comentário e até o próximo episódio.